Oi, bom dia a todos. Não entendi. Eu acordei e notou a minha cobertura na minha mansão de 3 milhões de dólares. Velho, eu tô muito ansiosa. Hoje eu acordei 8 da manhã. Eu nunca acordei 8 da manhã porque eu sou uma vagabunda. Geralmente o meu horário de acordar é 10 da manhã. Hoje eu acordei 2 horas antes porque eu tô muito ansiosa. Eu acordei pra cagar também, né? Talvez seja uma mistura um pouco. Eu tô muito ansiosa porque hoje, como vocês viram no título, já não tem por que ficar fazendo suspense. Eu vou cortar meu cabelo. Todo mundo me pediu isso. Todo mundo me pediu isso, velho. Tô fazendo meu café agora. Meu cafezinho da manhã pra eu ficar mais elétrica do que eu já tô elétrica. Ai, eu tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. E o que vai acontecer? Vou explicar pra vocês. O que vai acontecer é o seguinte. O vlog tá começando hoje. Só vou cortar meu cabelo amanhã. Não vou cortar hoje. Vai ser amanhã, mas vai ser nesse vídeo. E eu não vou só cortar meu cabelo. Eu vou fazer um ensaio fotográfico inspirado da estética dos anos 80 de The Weeknd. Porque eu sou fã dele. Eu sou assim. Eu sou assim. Esse é meu jeito, velho. Hoje eu vou em duas agências. Procurar roupa, provar roupa. E essa safada vai ser muito corrida. A prova de roupa vai ser hoje. O corte de cabelo vai ser amanhã. O ensaio vai ser amanhã. Porque a gente precisa de um tempo pro fotógrafo editar as fotos. E a gente escolheu tudo. E meu aniversário é no dia 23, na sexta. Quinta-feira. Organização da minha festa, que vai ser na sexta. Então eu vou gravar outro vídeo organizando a festa. Indo pra lá e pra cá. A Mili vai chegar em São Paulo também. Vai ser uma bota. Sexta-feira, aniversário. Solta o cabelo. Esse vídeo vai estar saindo na sexta? Deve estar saindo na sexta. Tudo na sexta, que é meu aniversário. Vai com um maravilhoso aniversário. Uh, se flopar, vou ficar triste. Enfim, eu não sei qual vai ser a reação de vocês. Na verdade, eu tô mais preocupada com a minha reação. Não que eu seja egoísta. Mas é porque eu nunca tive cabelo curto na minha vida. Eu contei pra minha irmã. Esses dias ela falou, meu Deus do céu. Meu Deus, Sofia vai cortar o cabelo. Porque Sofia Santino e cabelo longo é a mesma coisa, praticamente. E é meu sobrenome, velho. Sempre tive cabelo grande. Sempre. E aí, irei no salão amanhã. Eu acho que eu vou escurecer um pouco o cabelo também. Talvez porque... Meu cabelo, ele é loiro. Ele é loiro médio. Eu tô numa vibe mais morena. Mais uma coisa mais, sabe? E aí, eu vou escurecer um pouquinho meu cabelo só. Vou cortar. E depois é isso. E essa vai ser a minha vida. Meu Deus do céu. Tô indo. Mano, tô atrasada, velho. Eu sempre, sempre fico atrasada. Enfim, tô indo provar as roupas. Vou em dois lugares agora. Não sei se eu vou conseguir gravar muito, mas enfim, vou tentar. Tô aqui. Já. A gente vai ver alguns sapatos e etc. Mas enfim. Mano, naquele outro lugar não tinha as roupas que a gente queria. A gente tá aqui no breast shop. Mas depois a gente vai em outra assessoria pra poder ver as roupas. E é isso, vai. Tô animadona aqui. Tô animadona. Spoiler de amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o... Hoje é o dia. Tá aqui o parê. Ai, eu vou cortar meu cabelo. Tô fazendo meu café aqui porque são oito e meia da manhã. E eu tenho que tá lá no salão 11 horas. Mas eu acordei cedo porque eu tenho que fazer uns vídeos antes e etc. Tipo, olha aí o meu cabelo longo. Olha aí o meu cabelo curto. Entendeu? Essa vibe aí. E ontem eu fui dormir tipo tarde porque eu tava escolhendo os looks. Da sessão de fotos. Hoje. Essa casa vai virar uma bagunça, entendeu? Eu vou até pra p*** de olho e punto. Você não tá entendendo. E eu espero muito que as fotos fiquem boas porque se não ficar... Se não ficar eu vou enlouquecer. Não mexe comigo, ó. Eu até que consegui dormir direito, mas... Chegou a hora de manhã, eu ia acordando 6 horas da manhã. Minha ansiedade. E o cara do salão me enviou mensagem falando que eles estão em outro salão. Aí eu fiquei pensando. Eu acordei, parar olhando. E se o cara não tivesse me avisado? E se eu tivesse ido lá no outro salão antigo? E atrasar tudo? Porque eu tenho hora pra tudo hoje. Eu tô entendendo. Eu não posso atrasar um minuto pra nada. Vou até chegar meia hora antes no salão. Eu nunca chego meia hora antes pra nada. Ontem eu fui em vários brechóis. Achei tudo, gente. Eu era uma vagabunda. Nunca tinha ido muito em brechó. Tinha ido só uma vez. Mas nunca tinha comprado. Fui em um brechó muito legal. Achei várias coisas legais, mas meu foco era comprar roupa pro ensaio. E achei tudo, gente. Agora eu sou uma garota de brechó. Eu formei três looks. A gente teve a ajuda de um stylist. Tá entendendo o nível da gente aqui? O primeiro look é baseado, inspirado no The Weeknd mesmo. Nesse look aqui dele. Só que o meu vai ser uma releitura, né? Mais feminina, com uma saia e tal. Gente, vai ser tudo, velho. Vai ser incrível. Não é um puta... E um projeto, né? É mais uma realização pessoal minha, porque eu sou muito fã do The Weeknd. E eu gosto muito da estética do álbum dele. E eu queria mostrar meu cabelo curto, novo. E aí, vamos usar esse Urochute, esse ensaio, pra mostrar pra vocês. Eu não tenho nem dó, né? Você viu? Lindo demais. Ela não vai ficar perfeita. Vá! Jesus, olha isso. Meu cabelo. Eu tô emocionada. Meio de cabelo na minha casa. Vai ser mais fácil limpar agora. Agora já foi. Já era. Agora eu não tenho mais como. Minha mãe tá chorando agora, porque ela amarra o meu cabelo longo. Já era, mãe. Com certeza alguém precisa muito, vai se beneficiar desse cabelo aí. Com certeza. Mas qual é o sentimento? Ai, me livrei. Sério? Livramento. Amigo, eu não tava pegada não. Já queria me livrar desse cabelo. Meu Deus, eu não vou mostrar muito, porque a gente ainda vai finalizar. Mas... Meu Deus. Nossa, quando ele fica caído assim, fica lindo. Dá pra ver o long ball. Dá, né? Aham. Duas horas depois... Gente, pera aí. Agora eu vou revelar o meu cabelo. Calma. Calma. Meu Deus. Ele tá muito curto. E eu gostei. Não sei se você tem falta. Eu falei muito pra você fazer isso há muito tempo. Eu não falei. É, eu não tinha coragem. Eu tomei coragem quando o cabelo queimou. E aí, estamos aqui com o meu novo cabelo. Mano, chega. Acabou o cabelo no chão da minha casa. Acabou. Acabou não, mas vai ser menos agora. E aí, daqui a gente vai fazer um monte de coisa pra fazer a sessão de fotos mais incrível do seu Instagram. Para que falasse tu é minha amor. Gente, cheguei em casa aqui. Tô com a Adri. Olha que coisa linda. Fofa demais. Deixa eu fazer uma maquiagem muito legal. Muito legal. E aí, depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês. E vai ter muita coisa hoje, né, Petri? Vai ter até L. Vai ter todo o negócio. Se São Paulo... Se São Paulo não deixar a gente na mão com essa chuva, né, Petri? Mas, enfim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bora lá. Gente, é o seguinte. Vem cá, dá um zoom nessa maquiagem. Olha isso. Gente, eu tô me ensinando aqui em Kardashian. É a primeira refeição que eu faço no dia. Entendeu? E essa hora aqui... O que é isso aí? Mensagem, né? Mensagem de quem? Lucas Otário. A gente tá montando as luzes ali. Todo mundo envolvendo aqui. A gente? A gente tá montando. Você tá aí comendo, cara. E hoje, vocês não podem... Entendeu? Enfim, vai ficar incrível. Eu quero muitos likes no Instagram. É. Agora a gente quer ver você comendo. Não, mostra o piscando ali. Ele tá um pouco flopado, assim. Não é bom. Mas vai ficar bom. Com o poder... Ih, caracinho. ...do GearHouse. Vai tudo ficar bom. Daqui a pouco a gente volta mostrando como ficou. E pelo amor de Deus, dá um jeito nisso aqui. Gente, esse é o primeiro look, tá? Um look que vai ser fechado. Vai ser o quê? Vai ser o óculos agora? Vai usar o óculos agora? Não. É só no outro. Não? Eu acho que tá caindo uns dos trazinhos. Pra falar a verdade, provavelmente vai estar descocado. Não vai nem a porra. Ó, a gás. Segurou, segurou, segurou. Abaixa só um pouquinho o queixo. Aí, show. Segurou. Quer trazer uma mão ali perto do brinco? Segura ele mais na ponta. Ah, gostei. Segura. Tem essa asterica urbana. Vou mudar de look agora. Eu vou fazer o look oficial do The Weeknd. Não é oficial, né? Mas é um look 100% inspirado. Inspiradíssima. E vocês vão ver que, obviamente, vai ser uma releitura, né? Porque eu vou estar usando saia, meninas. Mas é isso. Vou botar e daqui a pouco aparece aqui. Tchau. Olha só o meu look de The Weeknd. Olha. Falta o sapato. Eu vou ficar com o sapato, mas eu realmente vou abrir a meia do... Ah, não sei. A uva tá muito grande. Chegamos no lugar do heliporto e a gente tá indo lá agora. Viram as fotitas. A gente tá me estima muito celebridade. Você olha aqui em cima, tudo arrumado. Aí vem aqui embaixo. Quem pode clover não vai correr. Mano, tamo no heliponto, velho. Tamo de foto. Enfim, ó. Coloquei um sapato com a meia, porque esse é o estilo do momento. Espera que eu não... Ela é índia, gente. Ela é estérica. Ela faz várias poses inovadoras. Ai, meu Deus. Como ela é doida. Ela passa a mão no cabelo, desce a mão e depois faz uma pose... Quebra. 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 Obrigado.